Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra ensinar uma oração que todo mundo tem pedido aqui no canal, uma oração contra inveja e feitiçaria. Todo mundo sabe que inveja é muito destrutivo nos caminhos da gente, a gente sabe que o invejoso ele persegue a outra pessoa até retirar tudo que é dela. Então essa oração aqui é pra que vocês se livrem disso. Essa oração pessoal, ela deve ser feita sete dias, começa numa segunda, tá? Toda segunda essa oração, se possível durante sete dias pra ser cortado tudo que está na sua vida bloqueando inveja, olho gordo, às vezes não tem um trabalho feito na sua vida, mas muitas vezes existe uma pessoa invejosa na sua casa que não fica feliz com as suas vitórias e essa oração é pra abrir os seus caminhos. Ao final dessa oração acendo uma vela em agradecimento a Santo Inácio de Loures, tá pessoal? Então essa oração é muito forte, teve gente que conseguiu abrir o caminho. Se você tem bloqueio na vida sentimental, na vida financeira, não consegue emprego há muito tempo, não tá feliz, não tá sentindo que tem alguma coisa errada, pode fazer pessoal essa oração. Às vezes seu problema você acha que é só namoroso e às vezes tem alguma coisa contra você. Então todo mundo que tá vendo esse vídeo eu peço a vocês, eu quero ver todo mundo bem, vamos todo mundo iniciar isso daqui. Eu também vou tá iniciando, tá pessoal, pra acompanhar vocês e eu quero ver todo mundo me dando o depoimento bom aqui, que todo mundo tá todo mundo feliz. Bom pessoal, vamos lá. Essa benzedura é a benzedura contra feitiçaria e inveja. Vamos lá pra oração. Santo Inácio das Loures é de santo e é de sado e é por santo fundado e é o senhor crucificado, desorga, desorga, três vezes desorga. Bruxas, feiticeiras, mal de inveja, do corpo de uma pessoa para fora, que não tenha que doer como elas, nem em casa, nem na rua, nem por onde passear. Eu te benzo com a santa segunda, eu te benzo com a santa terça, eu te benzo com a santa quarta, eu te benzo com a santa santa quinta, eu te benzo com a santa sexta e eu te benzo com o santo sábado, eu te benzo com o santo domingo, que são as nove palavras. Que Deus, nosso senhor, benzeu o seu bendito filho. Você vai rezar um pai nosso. Ao final dos sete dias você vai acender uma vela branca, pode ser dentro da sua casa, em agradecimento, tá? A santo Inácio das Loures, que é um santo muito forte, o pessoal tem pedido muito a ele, tem conseguido muitas bênçãos. Pessoal, como vocês têm pedido, eu vou estar postando no canal aqui, mas quem está desesperado, que sente que a vida não anda, pode estar fazendo imediatamente essa oração. Bom, pessoal, eu agradeço a todos pelo carinho, obrigada, um grande abraço e até o próximo vídeo.